Música Três homens disfarçados de vigilantes assaltaram a agência bancária na SIC. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira. Um vigilante do banco foi agredido. A agência ainda não estava aberta para atendimento. A internet é visivelmente muito presente na vida dos jovens. Uma das atividades mais realizadas na web é o ingresso em redes sociais. Veja quais as vantagens e desvantagens desse tipo de integração e a opinião dos jovens em relação a isso. Com a evolução tecnológica, a internet vem sendo o fator principal para o desenvolvimento da vida social dos jovens. Mas você sabe o quanto está seguro na rede? Douglas tem um fake no Orkut no Twitter, mas ele usa só para diversão. Eu converso com algumas pessoas que existem e acredito que eu existo também. Eu fiz, porque senão ia ficar muito em branco uma pessoa que sai falando história sobre mim, história sobre toda a vida dela. Os famosos fakes, principalmente o do Orkut, são criados por usuários da rede. Alguns deles têm a intenção de vasculhar a vida online de outros participantes sem deixar vestígios. Mas também existem aqueles fakes destinados a jogos online e a debates em fóruns ou comunidades, onde podem expressar a sua opinião sobre o assunto sem revelar a sua própria identidade. As pessoas vinham e ficavam me fuçando várias vezes. Toda hora eu vi a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa, eu falo, ah, tira satisfação. A pessoa começou a me responder, ficou, ah, passar bem, você é uma mal do cara. E daí eu fiquei com, ah, eu bloqueei as pessoas, mas isso acontece várias vezes. Tipo, as pessoas vêm e me fuçam, daí eu vou lá falar com a pessoa, às vezes ela continua. E daí a gente começa a discutir, discutir, daí eu bloqueio a pessoa, eu deixo assim mesmo. O que não pode ser deixado de lado é que assim como existem pessoas boas, existem as más, que usam essas ferramentas para prejudicar os outros usuários. E o que era para ser uma brincadeira e um lugar para fazer amigos, acaba virando caso de polícia. Como exemplo, a gente pode usar aqueles casos, assim, bem comuns, que a namorada termina o namoro com o namorado, e daí o namorado coloca fotos, coloca uma página falando mal da pessoa, oferecendo serviços, excusos. E nesse, é um típico caso de difamação. Para evitar essas situações, o melhor é não publicar informações pessoais e cuidar do que as crianças estão acessando na internet. O alívio é saber que quando esse tipo de coisa acontece, há formas de averiguar os fatos e descobrir o autor do crime. Se ela não conhecer, ela pode ir direto na polícia e prestar uma notícia crime. E a polícia vai passar a investigar e tentar descobrir a fonte de onde está partindo essa agressão. E daí sim para tomar outras medidas. Se ela já conhece, a pessoa vai, presta uma queixa crime, e daí ela pode entrar com uma ação penal para responsabilizar a pessoa que cometeu o ato. E, ao mesmo tempo, ela pode também, na esfera civil, pode buscar uma reparação do dano, assim, uma indenização pelo dano moral. Uma agenda cultural com programas imperdíveis para você aproveitar o feriado em Curitiba. O Tela 1 vai para um breve intervalo e volta já.